Obrigada. 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 Foi a brilhante. Riga 85. Riga 85. E agora. Obrigada. Obrigada. Aqui tem um pedaço que tem um pedaço, veja. Tem um pedaço aqui. Aqui tem um pedaço de 45 mil e 85 mil. que é um tênia do crio é um tênia de 85,5 mil e aí o recalho e pão talão e traduz marinho uma Olha o outro lado, aqui está no lugar. Esse aqui está no lugar. Aqui está no lugar. Olha o outro lado. Olha o outro lado. Aqui está no lugar. Aqui está no lugar de 85 mil reais. 85 mil reais. que é um pulo que tem que se torne o dentel aqui no meu corpo eu vou fazer o dentel aqui no meu corpo como eu falei, esse é um pulo que é um pulo que tem que se torne e o pulo que tem que se torne 80 anos 85 anos eu vou tirar aqui, eu tenho um verrou eu vou tirar aqui os poches eu vou tirar aqui eu vou tirar aqui eu vou tirar aqui 85 made incolum esse outro azul branco outro coca um pouco mais сторону de Disney e o primeiro. O primeiro é R$5,80. R$5,80, R$1,000. Então, esse é R$5,80. Esse é R$85,00. Agora, o primeiro é R$5,00. O primeiro é R$5,80. O primeiro é R$5,00. O segundo é R$85,00. Agora, o segundo é R$5,00. o 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 65 mil o 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 . 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 Ok, então eu vou fazer isso no ar tico como eu disse, 1,4 mil e 4 mil e não vai ter um milhão até o XN e você vai ter um milhão e o cedinho Se inscreva no canal. esse é o mesmo que eu falei como eu disse, esse é o 1,45,80 e esse é o 1,45 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 E agora, vamos lá, vamos lá. . 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